O que aconteceu? Agora eu tô com mil e pouquinhos inscritos. E o especial de um inscrito vai ser na neve. O vídeo tá legal, mas faz muito tempo que eu não edito. Acho que eu vou ter que precisar reacostumar tudo. E então vai ser isso. Eu vou voltar a postar vídeo. Quer dizer, eu espero, né? Que tem sido bastante difícil. Minhas datas estão bem corridas. Literalmente. Então é isso. Tomara que vocês curtam o vídeo, que tá muito da hora. Ah, outra coisa. Se vocês perceberem que eu sou muito ruim na neve, é porque foi só minha segunda vez. Gente! Errou! Hã? Eu gravei aquilo! Tô muito cansado. Vai, Dudinho! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.